Prestes a completar 199 anos, o diário de Pernambuco anunciou na sexta-feira, 25 de outubro, que o jornal não irá circular em sua versão impressa a partir de segunda-feira, 28 de outubro, ou seja, ontem é ontem, alegando, abre aspas, ajustes visuais e operacionais. De acordo com o comunicado divulgado no periódico, voltaria a ser impresso no dia 6 de novembro. Vamos aguardar. Mas, na verdade, segundo o que apurou o blog do Magno, o jornal deixará de circular porque está sem dinheiro para pagar a gráfica, que é terceirizada. A situação é tão grave que, mais uma vez, o diário não pagou sequer os salários dos seus funcionários e nem tem previsão de quando irá pagar. O jornal acumula milhões de reais em dívidas com seus empregados e ex-empregados. Há mais de 400 processos trabalhistas na Justiça. Na semana passada, a décima vara do Tribunal Regional do Trabalho determinou que o diário terá que pagar tudo o que deve aos funcionários e ex-funcionários imediatamente. A juíza Maria Clara Dourado deu 30 dias para que o jornal apresente o cronograma de pagamento dos títulos salariais vencidos dos empregados e ex-empregados. Caso não cumpra a determinação judicial, terá que pagar a multa diária de mil reais. A magistrada estabeleceu também um prazo de 60 dias para que o periódico demonstre documentalmente os autos da doação de todas as providências necessárias para que as regularizações é terminada sobre a pena de multa de 500 reais por cada empregado prejudicado. A juíza diz no seu despacho que abre aspas os riscos inerentes à atividade econômica devem ser suportados exclusivamente pelo empregador. Artigo 2º da CLT, de modo que tolera a sonegação dos direitos trabalhistas dos trabalhadores em nome de uma tentativa de impedir o colapso institucional e financeiro da empresa além de significar uma transparência indevida dos riscos da atividade econômica aos empregados. Consiste em uma vulneração inaceitável do objetivo maior que rege um funcionamento da ordem econômica no qual diz respeito a garantir a existência digna de todos, o qual não pode ser atingida. No caso, se negue ao trabalhador o direito de sustentar-se a si próprio e a sua família por meio de contraprestação salarial digna do seu trabalho. Fecha aspas. As informações são do blog do Magno. Então tá aí. Já era para o Diário de Pernambuco, para o Grupo Diário ter pagado essas dívidas, vendeu para outra empresa. A outra empresa pagou algumas, tal, tudinho, mas não pagou outras e ficou acumulando. Então tá aí. Mais um caso, mais um capítulo desse caso aí do Diário de Pernambuco que era dos diários associados, vendeu tal, tudinho e tá aí. O pessoal trabalhou, 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 a empresa não pagou, comeu o dinheiro dos funcionários e olha aí a situação. O pessoal quer o seu salário, quer direito, trabalhou, quer o salário e não tem dinheiro para pagar. Então tá aí. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia está nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube para você ler, ver, seguir, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever também. Arroba Fala Mais Online.